Olá a todos que assistem este vídeo se você é novo neste canal pode procurar a playlist chamada N1 e poderá assistir os outros vídeos dos outros troços que eu filmei e já postei são quatro vídeos no troço de Maputo a Rio Sav desses troços que postei para quem se assistiu viu que a estrada ainda estava muito boa mas este troço já é o início das dores né o troço de Rio Sav até enxope é um troço muito problemático conforme se pode ver aqui é um buraco para tudo quanto é lado buraco todos os tipos temos buracos no meio da via temos buracos nas bermas da estrada diversos tamanhos é e todo o resto e conforme pode ver aqui a condução à noite muito 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 perigosa lembrar que meu plano neste dia era fazer o troço de uma xixa até enxope né mas não foi impossível nesta noite porque a estrada era muito muito mal então neste dia apenas consegui fazer até até Muxungui então daí já não tinha mais fôlego nem para continuar então aqui tava tentar fazer essa outra passagem várias vezes eu tive que hesitei por questões de segurança né mas pronto quando eu conseguiu algum espaço ali consegui fazer outra passagem mas pronto é buraco para tudo quanto é lado de resto este troço já desde 2013 tinha alguns buracos num outro ponto né mas também como se sabe neste troço houve o problema né dos ataques da renamo houve muita sabotagem em algumas partes houve um escavações né dos homens da renamo para tentar inviabilizar o tráfico e além disso também a falta ou insuficiência de manutenção regular com tudo isso combinado pronto levou-nos a chegar até esse ponto né como pode ver aqui porque é muito 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 difícil transitar nesta via mas ok pronto vou encerrar esse vídeo por aqui muito curto irei postar outros outros vídeos outros troços né lá mais para frente então até a próxima